O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Joaquim de Castro, participou do encerramento da Marcha dos Prefeitos, da CNM, que aconteceu em Brasília, representando a ATRICOM, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Durante quatro dias, autoridades debateram temas relacionados aos municípios, como boa prestação de contas, gestão e fiscalização de recursos públicos, entre outros temas. Joaquim de Castro, diretor de vice-presidência da ATRICOM, apresentou dados sobre a realidade dos tribunais no país, o trabalho da entidade em melhorar as ações das cortes e a importância em orientar, ao invés de punir, os juridicionados. O sistema Tribunais de Contas quer, nessa nova vertente, de poder chegar o quanto antes no gestor, não com a punição e sim com a orientação. Essa é uma meta que a ATRICOM tem nos dado para fazer com que todos nós possamos, cada vez mais, alcançar não só o controle, mas principalmente a melhoria da qualidade de vida do cidadão que mora em cada município, em cada cidade desse nosso Brasil. Ela é uma associação que está fazendo uma interlocução junto, para interagir com todos os tribunais de contas, fazendo com que os tribunais possam não só exercer o controle, mas principalmente verticalizar o entendimento dos controles, para que, embora o Brasil seja um país de características bastante diversas, mas, por outro lado, o controle tem que ter pelo menos uma diretriz básica. E a ATRICOM está atuando justamente nesse sentido, fazendo com que possamos cada vez mais diminuir, não só aquilo que se gasta com a corrupção, mas também com desperdício e, às vezes, com o mau emprego do recurso público. TCM. O Tribunal a serviço da sociedade.